Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo de comprinhas aqui, mostrando algumas comprinhas que eu fiz no Boticário e tem dois itens da Quente Siberenice também, então eu já vou mostrar nesse vídeo, já que são tudo no mesmo grupo, então bora lá. Já vou começar por dois itens que já tem até vídeo aqui no canal, já estão fora da caixa e tudo, que é a base Make B Retinol H+, essa base aqui muito bacana, super legal, adorei essa base. E o corretivo da mesma linha, que é o corretivo Retinol H+, parece um canetão de escola. Esses produtos já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui para vocês, se vocês quiserem assistir, que tem um vídeo de eu aplicando, falando das minhas primeiras impressões da base e do corretivo. Outra coisa que eu comprei do Boticário é esse lançamento aqui, que é a Beauty Sleep Water, que é uma água facial noturna com melatonina, que é um lançamento da linha Make B Skin. Quem vê os vídeos lá do Instagram, quem vê os vídeos aqui dos shorts aqui do YouTube, já viu que eu mencionei que eles estavam lançando esse produto aqui, que é esse produtinho aqui. Vamos ver se foca. O que é que diz que reequilibra a pele, efeito sono da beleza, pele radiante e uniforme. Será que dá sono isso aqui, gente? Tem melatonina junto. Eu vou espirrar aqui. Vou sentir se tem cheiro. Tinha um cheirinho bem suave, gente. Vem 100ml de produto. Eu vou deixar os valores aí para vocês de todos os produtos, tá? Mas ela é um... Gente, que cheiro gostoso. Agora está subindo um cheirinho, sabe? Muito gostoso. E a bruma aqui, pelo que eu vi, é uma bruma bem suave, sabe? Mas ela é uma água facial. Acho que não tem nada a ver com... Aqui está escrito... Aqui está escrito Beauty Sleep Water. Então, acho que é bem skincare mesmo. Não é um produto para você usar, tipo, como uma bruma para fixar a maquiagem, sabe? Quem sabe para usar antes da make até role. Aqui diz que... Enquanto você dorme, a bruma reequilibra a pele dos danos causados pelos agressores diários e garante o efeito sono da beleza. A melatonina que sincroniza a pele com seu ciclo natural noturno e restabiliza sua vitalidade. Enfim, é um produtinho mesmo para você passar antes de dormir. Vou usar um tempinho, depois conto para vocês o que eu achei. Mas eu achei bem bacana o lançamento, então eu comprei. Outra coisa do Boticário que eu comprei foram dois hidratantes que eu gosto muito. São bem famosinhos. Um é da Cuide-se Bem, que é o linha nuvem. Eu comprei o... O menor. Ele está lacrado. Mas é um cheiro bem gostoso da linha nuvem. Aquele cheiro, assim, mais suave. E tem as duas versões, né? Tem a de 400ml e tem a de 200ml. Eu comprei esse aqui, que é o menor. E comprei um da Native Spa, que é o de ameixa. Esse é o de 400ml. Eu vejo muito Michele, do Mania Vaidosas. Se você não conhece o canal da Mi, vou deixar aqui embaixo para você. A Mi fala muito dessa linha de ameixa. Ela usa o Body Splash e o hidratante. Então, eu comprei e ainda não usei. Só senti aqui o cheirinho, mas gostei, viu? Um cheirinho bem gostoso. Só eu tenho que cuidar com esse tipo de cheiro aqui, porque ele tem uma adocicada. Então, em dias muito quentes, eu não consigo usar. Aqui me dá dor de cabeça. E daqui a de Cibernice, eu comprei dois produtos que são lançamentos também. Eu comprei a máscara Big Bang Push, que é essa aqui. Essa máscara belíssima aqui, que é esse roxo aqui, metalizado. Muito linda essa embalagem. Essa máscara já tem vídeo aqui no canal. Eu liberei o vídeo ontem, vou deixar linkado aqui para vocês. Então, falo mais dela, testo, mostro usando. Mas é um lançamento muito legal da marca. Eu sou muito fã da Quinti Cibernice também. E eu comprei esse esfoliante, ação 360 graus. Que ele tem função de esfoliação física, química e enzimática. Para desobstruir poros e controle de oleosidade. Deixa eu ver se... Foca aí para vocês verem. É um produto com uma proposta bem bacana. Vem 50 gramas de produto. Deixa eu ver se tem um cheiro... Ele está lacrado também. Conforme eu for usando, eu vou contando para vocês. Ele tem ácido glicólico, ácido salicílico, extrato enzimático de abacaxi e partículas de óleo de rícino. Eu achei a mistura bem interessante. Comprei para testar. Já tem no site do Boticário e da Quinti Cibernice. Esses produtos já estão todos à venda. Eu comprei Quinti Cibernice porque agora eu sou uma revendedora Boticário. Fiz o cadastro simplesmente para ser consumindo os produtos. Mas se você quiser comprar alguma coisa, né? Só me chamar aqui no Instagram. Me chama lá no direct que eu consigo vender para vocês também, sem problema algum. Mas eu sei que são lojas fáceis de vocês encontrarem, né? Boticário e Quinti Cibernice tem em quase toda a cidade. Mas se na sua cidade não tem Quinti Cibernice, se você quiser comprar comigo, vou deixar aqui embaixo o link para vocês do meu Instagram. É só me chamar lá. E essas foram as minhas compras. Um vídeo bem curtinho, mas eu queria mostrar para vocês. Eu estou bem curiosa para testar esse produto aqui, gente. Porque esse negócio de ter melatonina me chamou a atenção. Tipo, não sei. Me chamou a atenção. E esse produto aqui também, por ser uma esfoliação química, física e enzimática, né? Então vamos ver qual é dele. E o Boticário também vai lançar. Quem viu o vídeo o dia que eu postei esse produto aqui, eu mostrei que eles vão lançar um hidratante em gel, com uma fórmula assim, meio gel. E era para ter lançado junto com esse produto aqui. Mas aconteceu alguma coisa que atrasou. Eles vão lançar, acho que em outubro, esse outro produto. Então, fiquem de olho aí nas lojas do Boticário. Fiquem de olho lá no meu Instagram, que eu também vou mostrando para vocês quando chega as novidades das revistinhas. Eu sempre posto por lá e também posto aqui no YouTube Shorts, né? Sempre tem vídeo de lançamento dessas três marcas e da Eudora, que eu consigo meio que em primeira mão por ser revendedora. Então eu consigo mostrar para vocês. Então essas foram as minhas comprinhas do Boticário e da Quinti Berenice. Me conta aí se você já testou algum desses produtos, o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não? Me contem aí se vocês querem que eu traga um vídeo específico sobre essa bruminha aqui, que não é uma bruma. Sobre esse esfoliante também, se vocês querem um vídeo curtinho só deles. Me contem aí que eu faço para vocês. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!